Alguém liga lá em casa e fala pra minha mãe que o cara vai passar e pegar a geladeira. Acabei de trocar a geladeira e dois lança percova. Gosta de aventura, viver no perigo, fudei entorpecida dentro do carro. Duvido que tua mãe te criou pra isso, subi o morrão pra dar buceta pra bandido. Subi o morrão pra dar buceta pra bandido. Duvido que tua mãe te criou pra isso, subi o morrão pra dar buceta pra bandido. Subi o morrão pra dar buceta pra bandido. Subi o morrão pra dar buceta pra bandido. Ela vem sarrando, ela vem sarrando, joga buceta no gerente que tá patrocinando. Vistão, 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 music, 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 music. Ela vem sarrando, joga buceta no de frente que tá patrocinando. Ela vem sarrando, joga buceta no gerente que tá patrocinando. O vidro do bico verde, droga dois amigos. E o tal do cante, como te vou ouvir? O vidro do bico verde, droga dois amigos. E o tal do cante, como te vou ouvir? E o tal do cante, como te vou ouvir? Tá louco? Poderia falar com o que é a casa? Cено, por que é a casa? I loco. E o tal do cante, como te vou ouvir? Tá louco. Tchau. Tchau.